Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe e hoje eu vou jogar Lego Harry Potter de PSP. Caso você conheça ou não, comente aqui embaixo e deixe aquele like para fortalecer e se você não é inscrito, se inscreve agora e ative o sininho para não perder os vídeos do meu canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?